A concessionária Ecovia realizou um estudo que comprovou o aumento de queimadas ao longo da rodovia que liga o litoral e a capital do estado. Este aumento se dá em virtude do tempo seco e do descarte de materiais que contribuem para que os incêndios iniciem e se alastrem pela vegetação. Sobre o assunto, o nosso departamento de jornalismo conversou com o analista de sustentabilidade da Ecovia, Ednilson Machado, que destacou as ações que a concessionária tem realizado para evitar estes transtornos. Ednilson, bom dia. Quantos focos a mais foram identificados neste ano de 2018? E quais são as regiões mais afetadas com essas queimadas? Isso, a região onde acontecem mais queimadas é a região que fica entre o KM50 e o quilômetro 79 da BR-277. É uma região onde é bastante seca, então qualquer situação anormal pode causar um problema para a rodovia. Ednilson, qual é a orientação para o motorista que trafega pela BR-277 e pelas PRs que cortam o nosso litoral? Bom, a gente orienta aos usuários que se eles identificarem qualquer foco de incêndio, qualquer princípio de incêndio, as margens da BR-277, BR-407 ou BR-508, comuniquem imediatamente à concessionária pelo telefone 0800 410 277 e imediatamente o nosso centro de controle estará enviando uma viatura para efetuar o atendimento e o combate a esse princípio de incêndio. Ednilson, o monitoramento das queimadas no entorno das vias é realizado de forma diária? Isso, diariamente, nós temos equipes em todo o trecho das rodovias, fiscalizando e efetuando as limpezas devidas de acordo com o nosso contrato de concessão. Então, esse trabalho é constante, ele é diário, mas mesmo assim ainda acabam acontecendo essas situações que geram riscos para os usuários e a população que mora em torno da rodovia. Com informações da concessionária Ecovia, para a Rádio Ilha do Mel, reportagem Diogo Monteiro. 2. Cerco de cargos no entorno da rodovia.